Se briga fez nossa fama, o que posso fazer? Primeira família, bonde da FJV Solta a Mona Lisa, pro bonde da canelada Primeira família, desenrola na porrada Se briga fez nossa fama, o que posso fazer? Primeira família, bonde da FJV Solta a Mona Lisa, pro bonde da canelada Primeira família, desenrola na porrada Primeira família, desenrola na porrada Bonde da canelada Primeira família, desenrola na porrada Bonde da, bonde da canelada Give me, just give me a reason If you love me, then show me you care I'll be there Give me, just give me a reason If you love me, then show me you care I'll be there Se briga fez nossa fama, o que posso fazer? Primeira família, bonde da FJV Solta a Mona Lisa, pro bonde da canelada Primeira família, desenrola na porrada Solta a Mona Lisa, solta a Mona Lisa Solta a Mona Lisa, pro bonde da canelada Give me, just give me a reason If you love me, then show me you care I'll be there Give me, just give me a reason If you love me, then show me you care A Tijuca é força jovem A segunda é tradição Ressuscitamos das cinza pra quebrar os alemão Solta o mara que é nosso Com a família dos juros Pro bonde da segunda Famoso terror do rio A Tijuca é força jovem A segunda é tradição Ressuscitamos das cinza pra quebrar os alemão Solta o mara que é nosso Com a família dos juros Pro bonde da segunda Famoso terror do rio O mara que é nosso É só família O mara que é nosso É só família O mara que é nosso A Tijuca é força jovem A segunda é tradição Ressuscitamos das cinza pra quebrar os alemão Solta o mara que é nosso Com a família dos juros Pro bonde da segunda Famoso terror do rio A Tijuca é força jovem A segunda é tradição Ressuscitamos das cinza pra quebrar os alemão Solta o mara que é nosso Com a família dos juros Pro bonde da segunda Famoso terror do rio O mara que é nosso A Tijuca é força jovem O mara que é nosso É só família O mara que é nosso A Tijuca é força jovem É só família O mara que é nosso A Tijuca é força jovem O mara que é nosso A Tijuca é força jovem Tchau, 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 tchau.